Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E esse vlog é um vlog muito legal, porque vocês viram aí no título, será que eu vou na BGS? Será que eu vou na BGS? Bom galera, vocês viram que deu toda aquela treta de credencial na BGS, que eles não iam de credencial os youtubers Mas, graças a Gaming News, sim, eu vou na BGS Pra quem não conhece, a Gaming News é um portal de entretenimento de jogos Se você não conhece, vai estar o site na descrição, passem nesse site aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? A Gaming News vai ter um stand lá na BGS, e eu vou estar nesse stand junto com vários outros youtubers Mano, muito youtuber, muito, se você entrar lá no site, vocês vão ver os youtubers que vão estar nesse stand, tranquilo? Então, bom galera, muito obrigado a Gaming News, é nóis E sim, eu vou estar na BGS no dia 9 de outubro, tá bom? Dia 9 de outubro Só dia 9 de outubro, porque depois eu vou viajar e não vou poder Tipo, depois dia 9 de outubro, eu vou direto pro aeroporto, entendeu? No mesmo dia, sim, sim Então, eu vou chegar na BGS lá por volta das 15, 16 horas da tarde Então, é nóis galera, se você quer me ver, vão lá na BGS E vão no stand da Gaming News que eu vou estar lá, tranquilo? É isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu!